Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandia Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kogama aqui no canal. E galera, estou de volta. Estou aqui no mapa de parkour do buraco, pois é um parkour do buraco, acho que a gente tem que saltar no buraco para fazer um parkour. E junto aqui comigo estão alguns inscritos que viram na fanpage, eu disse que estaria neste mapa e todos eles conseguiram participar, pelo menos foi quase alguns, porque o mapa está lotado e infelizmente não foram todos que conseguiram entrar. Mas eu agradeço desde já a todos vocês que tentaram, a todos vocês que vêm participando dos vídeos. Isso tem sido muito bacana para o canal e tanto para os vídeos também, eu acho bem divertido quando vocês participam. Eu acho que vocês já ouviram isso diversas vezes, né galera? E vamos nessa, a gente tem que saltar aqui no buraco, então vamos lá. Meu Deus, meu Deus, eu estou girando, 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 tomara que eu não morra, né? Porque, nossa, quase que eu morri galera, eu ia cair tipo bem aqui em cima, né? Bom pessoal, esse é um mapa bem bacana, ele não só tem parkour, mas ele também tem aqui diversos minigames que vocês podem jogar, é por isso que eu decidi escolher esse mapa, né? Muita gente já deve estar enjoada de parkour, então eu decidi trazer aqui os jogos para vocês, não se mexa, parque, corrida, essas coisas, né? Mas vamos lá galera, vamos tentar fazer o parkour, eu não prometo, e se eu sentir que eu vou mal no parkour, eu sei lá, desisto, enfim. Bora lá galera, vamos começar aqui o parkour. E me disseram que lá na frente, pessoal, o parkour tá mega difícil, e pode ser que esteja mesmo, né? Pode ser até que, que acho que tá difícil mesmo. Mas bora lá galera, ai caraca, quase que eu trisco no veneno, caraca, pode ser, você tá... Eu tô meio enferrujada galera, eu tô meio enferrujada, porque tem tempo que eu não jogo com a gama, né? E galera, eu já quero agradecer a todos vocês pela paciência e pelo carinho que tiveram comigo. Esses últimos dias eu fiquei sem internet, pra quem não sabe, pra quem não acompanha, aprendi nas redes sociais, que seria o Twitter e o Facebook. Eu fiquei sem internet esses dias, galerita. E não tava conseguindo produzir nenhum tipo de conteúdo, e mesmo que eu tentasse gravar algum vídeo, eu não ia conseguir postar, porque minha internet tava muito lenta. E eu não conseguiria postar de qualquer maneira, né pessoal? Mas finalmente ela já está funcionando corretamente, e dá pra mim gravar agora. E eu prometo que eu vou me preparar pra esses momentos, assim, pro canal não ficar sem vídeo. Eu não prometo, mas eu vou... eu disse que prometo, né? Enfim, eu vou me esforçar galera, é melhor dizer, eu vou me esforçar, eu não vou prometer, porque realmente depende muito da ocasião. Quando a internet não tá boa, a gente acaba mesmo não tendo escolhas, né galera? Infelizmente dessa vez não foi minha culpa, que o canal ficou sem vídeo, mas agora eu estou de volta galera, e por isso eu quero agradecer muito pelo apoio. O vídeo de Super Panda teve um feedback incrível, eu pedi a ajuda de vocês lá no Facebook, e a galera toda apoiou a pandinha, né? Então, muito obrigada mesmo a todos. E é isso aí pessoal. Ah, outra coisa, teve gente perguntando, vai ter especial de 20 mil? Sim galera, vai ter especial de 20 mil inscritos no canal, porém, não será um vlog, não será eu mostrando o rosto, porque eu não tenho como galera, não tem como eu mostrar... O meu primeiro vlog foi, tipo, uma decepção total, porque eu não gostei da qualidade da imagem, achei que ficou ruim, eu não fiquei à vontade, até porque eu não curto muito, mas eu queria fazer uma coisa de uma qualidade melhor e tal, e eu achei que não tinha ficado legal. Então, para que eu possa fazer algo que eu goste também, assim como vocês gostem, eu prefiro esperar até eu ter uma câmera melhor galera, que eu acho que vai ter um conteúdo melhor para vocês. Então, por enquanto, o especial não vai ser um vlog, futuramente sim, mas por enquanto não, e esse vlog eu quero ter a participação de vocês, que eu acho que é fundamental isso. Foram vocês que fizeram o canal chegar até onde chegou, e eu acho que a participação de vocês é fundamental, né? Estamos aqui na fase 7, e vamos nessa. E galera, antes que vocês me perguntem como será esse especial, fiquem tranquilas que eu vou postar no Facebook como vai ser esse especial, e quem quiser participar, claro, precisa acessar a minha fanpage. Para quem não sabe o que é a fanpage, é a página do canal no Facebook, se você tiver acesso a ela, vocês poderão participar do especial, que vai ser por lá, que eu vou explicar como que vai ser, tá? Não vai ser nada assim, tipo, todo mundo participando em um vídeo, eu acho que não daria certo, daria até problema galera, mas será algo que vocês irão participar, vocês vão ver direitinho como vai ser, beleza galera? Ok, vamos lá pandinha, se concentra aqui no parco da parede, pandinha, meu nome é parco de parede, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Opa, peraí, ah, já estamos no final galera, tranquilo, é easy, né? Por enquanto, é easy por enquanto. Ha, 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 chegou o parco, o parco aqui vai ser pedreira galera. Esse parco aqui, a pandinha vai ficar o vídeo inteiro aqui, e pode ter certeza, vai ser o vídeo inteiro aqui, porque é difícil, é difícil, mas bora lá. Eu acho que eu peguei as manhas galera, olha só, pandinha tá amazada. Ou não, ou não, mas só faltam dois pra gente subir. Bora lá pandinha, mostre pros seus inscritos que eu sou capaz, e que eles ensinam a pandinha a fazer um parco mega parcoreira. Ai caraca, se eu cair aqui, eu vou me sentir a pessoa mais azarada. Olha só galera, pandinha conseguiu. E como é que é esse aqui? Será que dá pra me fazer assim? Eu vou cair aqui. Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui galera? Que história é essa de parco é esse? Esse parco aqui eu nunca tinha feito, né? Aquele ali de subir ali, o anterior eu tinha feito, tá galera? Eu não vou admitir pra vocês, porque eu já tinha feito ele. Porém, sei lá, eu tô achando que esses parco aqui tá sendo um novo desafio pra pandinha. Tá sendo um novo desafio. Ok galera, passamos. E tem alguém xingando no chat? Que feio, cara, que feio. Não pode ser muito feio assim, cara. Beleza, vamos continuar aqui, tranquilo. Aí vem uma trollagem no final, né? Aí vem uma trollagem no final. Pandinha está soltando corações galera. Pois é, eu achei tão bonitinho. Tinha caveirinha e outro lá, fumacinha. Não! 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 Que sacanagem! Eu peguei no veneno. Peguei. What? Ah tá, eu pensei que eu tinha voltado aqui galera. Eu vi que dá pra fazer rápido. O negócio aqui ó. Olha só galera, então bora fazer rápido. Já que a padinha pode fazer rápido. Vamos fazer rápido. Ai, mas eu tô sentindo que eu vou cair, eu vou triscar. Não! Não! Pera aí galera, a pandinha vai se concentrar agora porque... Beleza galera, vamos lá, vamos lá pandinha. Agora você consegue. Concentra pandinha, concentra. Porque pandas, eles aceitam qualquer desafio. O problema é que quando alguém pula em cima de mim, tipo assim, faz junto comigo o parkour, eu me descontrolo, né? Mas bora lá galera. É só você virar a cara, tranquilo. Aqui dicas de parkureira. Só que não, eu não sou parkureira. Pandinha não manja dos parkour, né? Uma pessoa falou assim que o Kogama não é legal porque ele só é pra pular, ler histórias e tudo mais. Galera, eu acho que o Kogama, o desafio do Kogama eu acho bacana, eu não sei. Tipo, eu curto muito como o Kogama é, mas algumas pessoas não curtem. E olha isso daqui. Sério cara, sério mesmo. Olha só. Essas partes que tem muito veneno, cai muito FPS galera. Eu não sei se vocês, dá pra reparar no vídeo, mas dá umas travadinhas. E essas travadinhas me faz, como eu posso dizer? É... Ir muito pra frente ou muito pra trás, né? E a gente cai. Bora lá. Muita gente não conseguiu chegar até essa parte aqui. E eu não sei se esse parkour tem bandeira galera. Possivelmente, mas se não tiver, não tem problema também. Ele dá XP a todo parkour que você faz. Então, parkour é parkour. Quer farmar XP, faça parkour. Que você ganha bastante XP. Ok, vamos lá. Cadê a galera? Cadê a galera? Ó, eles estão atrás ali. Vamos lá galera, fase 14. Chega mais. Chega mais. Fazer até a fase 20. E aí a gente finalizou o vídeo. Porque a podia também não quer estender muito. Porque eu quero postar esse vídeo ainda hoje, domingo. Pra vocês, né? Bora lá galera. Tô aqui. Tô manjando, cara. Eu acho que eu tava enfe... Não! Vai falar. Bem feito. Foi falar. Nossa galera, isso aqui é mega alto, cara. É mega alto. Vocês tem noção? Nossa galera, é muito alto isso aqui. Aquele parkour da parede lá que eu fiz. Se eu não me engano, fase 9. Ele é muito difícil, galera. Eu fiquei fazendo ele antes. Eu não lembro que mapa que foi. Mas tinha um mapa que tinha ele. E era muito difícil. E eu lembro que uma vez eu falei assim. Poxa, eu vou tentar passar nesse parkour. Então eu vou praticar. E eu fiquei praticando. O que eu percebi que ele tem meio que um bug que te faz ir pra cima. E algumas pessoas eu acho que elas não repararam nisso. E muita gente ficou empacada lá. A galera toda que tava no vídeo ficou lá. No parkour. Mas teve muita gente que ficou com raiva. E saiu do mapa porque não conseguiu passar. Mas é normal, galera. É normal. Eu vou deixar o link do mapa na descrição. Como eu sempre faço. É bem bacana vocês conferirem, galera. Mapas. Eu vou deixar mapas assim. Que vocês tenham... Não! XP ou algo do tipo. Que é pra vocês, além de se divertir. O pá também de nível. Que é importante no Kogama, né? Pandinha tá nível, eu não sei. Acho que é nível 4. Tá fraca a Pandinha, né, galera? A Pandinha... Gente! Pera aí. Vamos nos concentrar agora. E vamos subir. Porque a Pandinha tem que passar nesse parkour. Ela não se chama Panda. Mas na verdade eu não me chamo Panda. Eu sou Pandinha. Brincadeira, galera. Hoje eu tô meio feliz. Eu tô feliz de ter internet de volta. Vocês não sabem o quanto é ruim ficar sem internet. Pois é, Pandinha. Tava se sentindo... Sei lá. Sei lá. Triste. Fase 15, galera. Fase 15. E eu espero... Que o vídeo não esteja muito longo. Porque Pandinha não quer cansar vocês. Apesar de que eu sei que vocês gostam... De vídeos gigantescos de Kogama, né? Eu sei que vocês gostam, galera. Eu também gosto. Ah, não. Não. Vai, 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 vai. Peguei a bandeira. Peguei a bandeira. E bora fazer... Ah, não. Eu falei que eu ia terminar na fase 20, né, galera? A Pandinha falou que ia terminar na fase 20. Então, Pandinha vai terminar na fase 20, né? Vamos subir aqui no da parede. Eu perco a velocidade. Mas eu acho que é porque eu não aperto pra frente, né? Mas bora lá, galera. Bora lá. Esse daqui... Eu tô sentindo que eu já estou chegando. Boa, rapazinha. Fase 17. Pra mim era 18, né? Vamos terminar ali, galera. Vamos terminar ali na frente. Que aí todo mundo consegue participar do final do vídeo. Nossa, a gente ganhou um XP muito bom ali naquele parkour, né? Porque a gente passou de primeira. Quem passa de primeira ganha. Beleza, galera. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês querem ver Pandinha indo até o final. Mas esse parkour, ele é extremamente gigante, galera. Então, não vai dar pra mim... É... Como eu posso dizer? Terminar esse parkour, esse mapa. Mas eu fiz bastante parkour aí pra vocês verem. Pra vocês conhecerem. E, claro, se vocês quiserem jogar. Se vocês quiserem conferir toda essa aventura. Não tem só parkour. Tem também minigames no mapa. E se vocês quiserem conferir, basta acessar aí a descrição do vídeo. Que eu deixo sempre o link dos mapas pra vocês darem uma olhada. Beleza, galera? Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça, deixe um like. E adicione aos favoritos. Isso é bastante importante pra divulgação do vídeo. E eu conto com o apoio de todos vocês. Beleza, galera? Mas é isso aí. Pandinha vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.